Olá, daqui a pouquinho a gente chega com o JPB2 e você vai ver que chegou ao fim o prazo para as convenções partidárias. Aqui em Campina Grande, o fim de semana e o feriado foram marcados por essas convenções. E daqui a pouco a gente mostra toda essa movimentação que define os candidatos a prefeito aqui da cidade. O JPB2 chega bem na hora do seu jantar, depois das 7 da noite eu espero você. Até já! O JPB2, oferecimento, Rede Farma, presentes para o papai. Olá, boa noite, o JPB2 nessa segunda-feira está começando. Desculpa, e hoje a nossa edição será um pouco mais rápida por causa das Olimpíadas de Paris. Vamos destacar as convenções partidárias das eleições municipais de Campina Grande e o prazo acaba hoje. A gente vai para um intervalo rapidinho e volta com todas as informações. Fica por aí. Eleições, o fim de semana foi de convenções partidárias. O prazo acaba hoje. O PSB oficializou ontem a candidatura de Johnny Bezerra a prefeito de Campina Grande. A convenção do Partido Socialista Brasileiro reuniu militantes e filiados em uma casa de eventos no bairro do Itararé, em Campina Grande, na manhã deste domingo. O candidato do grupo será o médico cirurgião Johnny Bezerra, que já foi diretor do Hospital de Clínicas de Campina Grande e secretário de Saúde do Estado da Paraíba. O nome do vereador Marinaldo Cardoso foi anunciado como vice da chapa. Marinaldo é atual presidente da Câmara Municipal de Campina Grande. Além de apoiadores, a convenção contou com a participação do governador João Azevedo, principal aliado de Johnny, do presidente estadual do PSB, o deputado federal Gervásio Maia e representantes dos demais partidos da coligação, Republicanos, Rede, PV, Agir e Mobiliza 33. O evento homologou ainda mais de 100 nomes que irão disputar uma cadeira na Câmara Municipal de Vereadores pela coligação. Johnny Bezerra destacou a importância de sua candidatura na disputa eleitoral na cidade. A nossa candidatura foi porta-voz de um sentimento majoritário da cidade, esse sentimento de mudança. O Campinense clama por mudança e é isso que a gente está propondo, fazer uma campanha propositiva, uma campanha acima de tudo que mostre ideias inovadoras, que mostre soluções para os problemas mais agudos da cidade. Por exemplo, a saúde que está abandonada, a educação que está desestruturada, o caos do transporte público, o caos da infraestrutura, a falta de emprego. É isso que a gente vai mostrar ao Campinense, que a gente tem capacidade de gestão para resolver esses problemas e colocar o Campinense novamente no protagonismo. Já o PSD anunciou hoje a desistência da candidatura de Rosália Lucas à Prefeitura de Campina Grande e oficializou apoio a Johnny Bezerra. O anúncio foi feito pela senadora Daniela Ribeiro, presidente do PSD na Paraíba. O PCdoB também oficializou neste domingo a candidatura de Inácio Falcão à prefeito de Campina Grande. A Convenção do Partido Comunista do Brasil reuniu militantes no bairro São José na manhã deste domingo. O candidato da federação formada pelos partidos PCdoB, PT e PV será Inácio Falcão. Inácio é administrador e também já foi eleito vereador de Campina Grande por quatro vezes. Atualmente está no cargo de deputado estadual pela terceira vez. A Federação Fé Brasil lançou nesta convenção 24 candidatos a vereadores, 10 pelo PT, 8 pelo PCdoB e 6 pelo PV. Na convenção, discursaram parte dos candidatos a vereadores da federação e apoiadores. Inácio Falcão falou sobre a importância da candidatura dele, destacou que mesmo com a oposição dividida, ele confia na vitória da chapa, que ainda deve anunciar a candidatura à vice, a prefeitura de Campina Grande. Vamos dialogar, principalmente com o que foi prometido na eleição passada por parte desse prefeito. Vamos dialogar com os comerciantes da feira central, vamos dialogar com os comerciantes de todas as feiras de Campina Grande, da Feira da Prata, da Feira das Malvinas e assim sucessivamente. O mercado da liberdade precisa de uma repaginada também. Eu acho que a nova gestão, a próxima gestão, que for governar Campina Grande, ele primeiro tem que ter um ponto. Dialogar e dialogar muito com toda a sociedade de Campina Grande. A chapa do deputado Nassol, que vai governar Campina Grande. E neste momento, quem está realizando uma convenção aqui em Campina Grande é a União Brasil e partidos aliados. O grupo confirmou a candidatura à reeleição do prefeito Bruno Cunha Lima com Alcindor Vilarim do Podemos como vice. E também começou agora há pouco a convenção conjunta do PL e do Novo. O Novo homologou a candidatura do empresário Arthur Bolinha com a médica Annelise Menegueso do PL como vice. Amanhã a gente traz os detalhes dessas últimas convenções por aqui. Hora do futebol. O 13 se deu bem no fim de semana com três gols contra o Asa de Arapiraca. O Galo avançou para as oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos conferir os gols da partida? O jogo começou e o 13 não demorou para mostrar quem é que mandava no amigão. Aos cinco minutos, abriu o placar com essa belíssima jogada finalizada por Tiaguinho. Mas o gol não desanimou o Asa de Arapiraca, que aos 13 minutos tentou o empate nessa cobrança de falta defendida pelo goleiro Igor Rayan. Depois do intervalo, logo aos seis minutos, o Asa de Arapiraca errou na saída de bola. E quem não perdeu tempo foi Tiago Alagoano, que chutou forte e ampliou para o Galo. Aos 30 minutos, mais um gol do Galo e a torcida, claro, estava animadíssima. O jogo terminou assim. 13 e 3, Asa de Arapiraca 0. É isso, pra você, boa noite, até amanhã. JBB 2, oferecimento. Rede Farma, presentes para o papai. Aos 30 minutos, mais um gol do Galo e a torcida, claro, estava animadíssima.